Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TecMac, meu nome é Leonardo e hoje vou apresentar para vocês o perfurador steel para madeira e solo, o BT45. Então temos aqui um equipamento que ele está pronto para fazer a parte de solo, então aqui a gente tem uma broca de plantio de 5 polegadas, existem 3 opções originais, 3, 4 e 5 polegadas. Vem com o cabo, no final do vídeo eu vou estar mostrando ela ligada, então aqui ela está prontinha para fazer o plantio, a gente comercializa bastante para esse uso. Então, como é que funciona ela? A gente tem aqui o ré, primeira, segunda velocidade da caixa de engrenagem e o neutro, então tem duas velocidades, a ré e o neutro. Então é dois tempos também, a gente recomenda sempre utilizar o óleo steel 1x50. Então é um excelente produto, um equipamento aí fantástico, pessoal que faz cerca também, tem a opção de comprar esse equipamento com a broca 13, a 19 já de fábrica, para fazer perfuração de madeira, para estar colocando cerca aí, sítio, fazenda, chácara e tudo mais. Então é uma máquina de 27 cilindradas, ela tem 1,1 cavalo de potência e pesa 4,8 quilos. Então é uma máquina leve, ergonômica, confortável para trabalhar, muito interessante, tá? Então o que a gente tem aqui? É um produto que vai atender a necessidade do cliente, então plantio, né? Perforar o solo e tudo mais. Então tu vai utilizar também para madeira. Então é uma máquina, produto bem interessante aí. Esse produto você encontra nas concessionárias autorizadas steel mais próximas de você, tá? Então se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para estar acompanhando todas as novidades. A gente sempre posta máquina lançamento lançou, né? Chegou na loja, a gente já lança o vídeo aqui, fala alguns detalhes, informações técnicas, deixa o cliente sempre por dentro aí do produto, tá? Então é super recomendável aí, steel não tem, né? Número 1, um excelente produto, tecnologia, é top, né? O negócio é diferente. Tá, pessoal? Então muito obrigado, vou deixar agora no final do vídeo, aí um... Mostrando ela ligada. Obrigado. Obrigado.